Já tem um tempinho que o Instagram tem soltado a opção de selos nas lives, né? Um jeito de monetização dos seguidores contribuírem com os criadores de conteúdo. E aqui chegou não só essa opção, mas também a de Marcos. E o Instagram depositou 100 dólares depois de eu fazer uma live de 15 minutos? Vamos falar sobre isso agora. Deixa o like e se inscreve aqui, mas me segue lá no Instagram também, que é arrobajosmin. Agora eu vou fazer mais live lá também, né? A gente já falou aqui bastante sobre a opção de selos nas lives, né? Um jeito ali dos seguidores contribuírem com os criadores de conteúdo que você mais gosta. E você ganha um destaquezinho ali no chat, ganha um coraçãozinho. Basicamente da mesma maneira como funciona com as estrelinhas no Facebook, o superchat no YouTube ou ali também na Twitch. Igualzinho, isso daí não tem segredo nenhum. Mas o Instagram também lançou aquele plano de bonificação dos Marcos. E a gente falou pouco sobre isso e eu não imaginei que esse programa de recompensas ia chegar tão rápido aqui no Brasil. Inclusive, um dos Marcos eu fiz hoje e já ganhei os 100 dólares ali só de fazer uma live de 15 minutos. Vamos dar uma olhadinha passo a passo como é que surgiu ali as badges, os selos disponíveis pra mim, como é que eu fiz o cadastro, que foi super rápido. E a gente já fala sobre os Marcos. Pra mim, essa opção apareceu liberada quando eu entrei no Instagram, abri o feed e ele já apareceu esse aviso. Ganhe dinheiro durante seus vídeos ao vivo, ofereça aos espectadores a opção de comprar selos para apoiar em você. Aí tem a opção de agora não ou começar. Eu dei essa opção, eu dei essa dica na live ontem. Cara, sempre que o Instagram te der a opção, eu prefiro clicar em sim porque depois ela pode nunca mais aparecer, que os caras são estranhos, né? Na próxima página, ele te dá uma apresentação antes de começar toda a configuração. Você recebeu ali um convite para experimentar os selos, beleza? E depois, ele já te dá outra indicação. Você vai precisar do quê? Seu nome e endereço, seu número de CPF ou CNPS, caso for uma empresa, e suas informações bancárias ou de pagamento. A gente vai ver isso também em detalhes. E aí, você coloca ali a configuração, a parte mais chata. Aqui nesse print que eu usei, eu coloquei errado, mas é bem simples. Osmar ali, o nome do meio, seu nome e tal, idade, endereço, CEP. Coloca todos os seus dados ali. Você também clica num termo para falar que você está, né, sendo responsável pelos dados que você colocou ali. Na próxima página, ele já vai para as informações de pagamento. Então, ele te dá duas opções. Ou vincular o seu banco, que aí você coloca as informações do seu banco. E você tem que ter aquele código de IBAN, que é um código para você fazer transações internacionais. Então, é um código grande, que às vezes você consegue pegar direto no seu homebank, ou você tem que entrar em contato com o seu banco para ele te passar o número certinho. Ou você vincula a sua conta do Paypal. Como eu já tinha conta no Paypal, fiz essa opção que era a mais fácil. E pronto, já apareceu ali. Beleza, agora você pode ativar os selos ao vivo. Ative os selos quando você fizer uma transmissão ao vivo. Veja quem comprou os selos. Pagamentos são enviados mensalmente. Confira o status da sua qualificação em suas configurações. Conclua marcos de selos antes que expirem para ganhar bônus do Instagram. Esse é o programa que eu falei que é o mais interessante. Pouquíssimos minutos depois, eu fui entrar nas minhas opções e já estava lá. Aprovado, estava qualificado para fazer as lives com os selos. E aí, eu entrei nessa parte de marcos. Porque os selos, eu sei que muita gente já tinha, mas poucas pessoas tinham navegado nessa opção de marcos. E aí, ele me deu essa primeira opção. Ganhe o primeiro bônus de marco. Faça uma transmissão ao vivo, uma vez, por no mínimo 15 minutos. Aí, ele te dá uma data, né, que expira esse marco aí, ó. Até 23 de junho. Um tempo razoável, contando que hoje é dia 16, que é onde eu estou gravando esse vídeo. E ele põe o horário ali, exatamente o horário que eu fiz a adesão. E, bônus do marco, 100 dólares. Com essa oferta irrecusável, eu resolvi testar. Abri uma live, conversei com algumas pessoas que estavam lá pipocando no meu Instagram. E ele já aparece, de cara, a opção para eu ativar os selos. Fiz a ativação aqui, ok, também normal. E eu já tinha conversado com o meu amigo fotógrafo Cezinha sobre esse assunto. E ele se dispôs a fazer esse teste comigo. Ele entrou na live e doou ali um selinho para mim. E apareceu do lado do nome dele, o iconezinho do coraçãozinho. E a graninha apareceu ali embaixo. Quando a pessoa compra esse selo, ela já aparece uma notificação. E depois, durante todo o chat, vai aparecer o iconezinho de coração. Mais tarde e depois, ó, meu amigo Rogério da Vila Nova Cachoeirinha Underlines EN. Sigam lá, ele também. Também fez uma contribuição. E você consegue acompanhar os selinhos clicando aqui embaixo. E ele te mostra o valor ali, estimativa de ganhos das pessoas que te mandaram. E quem foi que te mandou. Se você quiser mandar um salve ali mais personalizado. Quando você encerrar a sua live, ele também vai aparecer ali uma somatória de todos os selos que foram enviados para você. Tá bom, Jasmin, a gente entendeu os selos, mas e essa história de marcos aí? E 100 dólares? Calma. Cliquei aqui no meu perfil. Aí você vem aqui no menuzinho, configurações, criador de conteúdo e selos. E aí dentro de selos, ó, inclusive tem aqui o iconezinho de qualificado que eu falei anteriormente. Tem todas as opções para você configurar de ganhos e tal. E tem aqui bônus, marcos de selos. E aqui ele tem todas essas opções, desses estímulos que o Instagram está dando para essa galera criar conteúdo. Ó, marcos concluídos foi exatamente esse primeiro que eu fiz, ó. Ganho o primeiro bônus de marco, ó. E ele mostra quando eu fui concluído e 100 dólares. E era justamente esse super simples. Fazer uma live de 15 minutos e já era. E aqui ele aparece os próximos, ó. Marcos para... Ó, use selos contra as pessoas. Coorganizo um vídeo ao vivo com outra conta por pelo menos 30 minutos. Concluir até o dia 16 de julho, 21 e 27. Bônus de marco, mais 150 dólares. E já te dá o spoiler do próximo. Use o selo semanalmente. Desbloqueie concluindo marcos anteriores. Bônus de marco, 250 dólares. E nesse menuzinho tem todas as opções que você consegue ver ali de quanto você vai ganhar. Inclusive, ó, você entra aqui em ganhos estimados e ver apoiadores. Ele mostra quanto as pessoas que doaram para você. Inclusive, valeu Rogério, da Vila Nova Cachoeirinha, Underline Zene. E sigam ele lá. Tem um trabalho muito legal no Instagram dele também. É legal para você ter separado ali as pessoas que te mandaram salve para você dar uma recompensa especial para elas também. O que eu achei de interessante tudo isso é que, bom, primeiro não é inovador, né? O TikTok tem isso, o Kawai faz isso. Tem várias metas ali para você estimular os criadores de conteúdo a compartilhar alguma coisa. Ou fazer algum tipo de atividade dentro da plataforma. Só que eu achei os valores altos se o Instagram 100 dólares para fazer uma live de 15 minutos me pareceu bastante. E vai, com certeza, atrair muitas pessoas para fazer isso. Eu mesmo que faço pouquíssimas lives no YouTube, para não falar nenhuma e quase zero na Twitch, falei, poxa, se o Instagram fizer um estímulo desse ali, ocasionalmente, né? Já é o suficiente para me estimular a ficar mais grudado na plataforma e levar algumas lives para lá. Então, imediatamente já vi uma movimentação entre criadores de conteúdo que já estavam ali há algum tempo, né? Parados nas redes, começando a se mexer. Então, a tal monetização do Instagram começou a chegar, as pessoas ali começaram a se mexer, né? Faz tanto tempo que a gente reclama disso e agora parece que alguma coisa andou nesse sentido. Ainda sou favorável até a monetização do IGTV, que acho que ali a gente vai conseguir produzir conteúdo com mais frequência e tal, porque não sabemos até onde vão esses bônus, se eles vão ficar para sempre, se vai ser para todas as pessoas ou para alguns criadores específicos, mas, de qualquer forma, cifras interessantes e o Instagram resolveu sacudir o tapete ali e se mexer, porque a concorrência está difícil mesmo para o Sr. Adam Mosseri e para o Mark Zuckerberg, não é mesmo? Diz aqui nos comentários o que você achou dessa parada toda, se já abriu para você aí essa opção de Marcos e o que você acha de tudo isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas de Instagram, de sucesso e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! 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 Tchau!